Este bolo de limão tornou-se rapidamente um dos meus preferidos. Super fofo e saboroso e o melhor é que é tão fácil de fazer. Os ingredientes são todos misturados na mesma taça. Se ainda não subscreveram o canal, cliquem no botãozinho. Depois desta receita, de certeza que vão voltar para mais. Comece pela farinha, depois o fermento, o açúcar e misture tudo. No link para o blog que está na descrição, deixo as quantidades e instruções completas. Agora adiciono o iogurte de soja, o azeite, o sumo de limão e se quiserem, um pouco de essência de limão. E agora é só misturar tudo muito bem. Eu disse-vos que era fácil. Perfeito a massa para uma forma pincelada com óleo de coco ou outro óleo vegetal e leve ao forno. Tcharam! É este o resultado. Para terminar, polvilhe com açúcar em pó. Experimentem e digam-me o que acharam nos comentários. Até a próxima semana. Até a próxima semana.